Olá pessoal estamos aqui para mais uma experiência simples de física e agora sobre ótica nessa experiência vamos fazer uma coisa utilizando um óculos que seja utilizado em casa sendo que esse óculos tem que ser de aumento né a gente chama de lente positiva ou convergente o que que faremos vamos colocar uma vela acesa se não tiver a vela pode ser uma lâmpada qualquer fonte de luz uma lente essa lente vai ser a lente do óculos e uma placa pode ser a parede ou pode ser o seu caderno também né e uma régua né então você vai acender uma vela fonte de luz extensa em um local escuro né tendo diretamente à frente dela um par de óculos de grau positivo é uma lente convergente né de que a gente chama também de aumento na linguagem comum ela não pode ser multifocal porque senão não vai dar certo e projete a imagem de uma das lentes sobre o caderno com a imagem da vela projetada bem nítida e focalizada você vai ver ela invertida né como tá mostrando no desenho aqui em cima e nessas distâncias p1 e a distância p2 a distância p1 é a distância entre a vela e a lente esse p1 aqui é entre a vela e p2 entre a lente e a placa nós vamos medir essas duas distâncias para determinar a distância focal essa distância focal aqui na fórmula é f 1 sobre f 1 sobre a distância focal é 1 sobre p1 mais 1 sobre p2 usando essa equação vamos determinar a distância focal é dessa lente né quando a imagem a gente tiver bem nítida né mais nítida possível né mais concentrada possível e os resultados dessa atividade que você vai fazer você vai fazer o procedimento para dois óculos então você vai ter o resultado de dois óculos nós queremos saber o que desses óculos bom você vai determinar a distância focal em centímetros de cada uma das lentes utilizando a equação de gauss né que é aquela equação que nós temos um sobre f é um sobre p1 mais um sobre p2 alguns chamam também de um sobre p mais um sobre pelinha são essas duas distâncias nós vamos calcular o f em centímetros só que nós queremos determinar também o que a gente chama de grau de dioptria ou simplesmente dioptria ou vulgarmente chamado grau né você usa uma lente o oftalmologista diz o seu grau é tanto é esse que nós chamamos de dioptria de dioptria essa dioptria é um sobre f é o mesmo lado da fórmula não mas aqui o f tem que entrar em metros colocando você vai encontrar lá em centímetros passa para metro e vai achar o grau de dioptria se o grau de dioptria der 2 grau 2 1,5 3 depende daquilo então nós determinamos o grau de dioptria e esses resultados você vai registrar em um relatório simples como esse aqui nós temos um modelo você vai construir um relatório científico de forma que responda as seguintes perguntas quais as distâncias focais de cada lente e quais os graus de dioptria das lentes então na conclusão você vai colocar lá a verifica-se que a lente A possui uma distância focal tal e um grau tal e a lente B a outra lente tem uma distância focal tal e um grau tal então esse seria o resultado da sua pesquisa é bastante simples e mais você tem que fazer em forma de relatório bem descrito né e se você já sabe fazer um relatório bem já sabe como fazer um relatório tudo bem tem problema é só fazer mas se você esqueceu alguma coisa assista a informação a seguir que vai dar umas dicas de como fazer um relatório bem organizado ok e agora queremos construir um relatório e como é que nós fazemos isso tem vários modelos de relatório vamos apresentar aqui o básico né para fazer um relatório você precisa de um método científico tem que ser baseado no método científico e o que é ciência propriamente de hora nós sabemos que para ser científico né para seguir esse método tem que seguir três etapas a primeira etapa você verifica o que você quer né o que que você quer aí você dá um título a coisa e dá os objetivos daquilo que você quer você tem que saber o que vai fazer qual material qual é o método utilizado qual o resultado você chegou e discutir sobre ele né e e o que foi obtido então nesse experimento foi obtido o que você vai chegar alguma conclusão e das referências necessárias de uma forma geral né a ciência é baseada nessas três etapas a primeira tecnicamente a gente chama de hipótese é uma hipótese foi criada lá acho que é isso vamos verificar o que fazer vamos fazer uma análise vamos fazer uma pesquisa e finalmente você chega a uma conclusão então baseado nessas três coisas você pode fazer o seu relatório como exemplo nós temos um relatório aqui em que é com os tópicos principais né primeiro não esquecer que nós temos que dar o título e o objetivo nesse relatório e geralmente ele é numerado então não esquecer a numeração do relatório no título né nós vamos colocar o que no título é você nunca deve usar um verbo no infinitivo então nunca começa com o título do você bota de um relato no relatório determinar a velocidade média não nada disso você coloca de outro jeito você bota determinação da velocidade média análise da temperatura avaliação de um procedimento tal 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 então nunca começa com o verbo no infinitivo já o objetivo é o contrário você sempre usa o verbo no infinitivo aí como é que eu vou colocar a analisar avaliar determinar né então o título você bota de um jeito é sem verbo e com o verbo no objeto no objetivo lembrando sempre de nunca usar a mesma raiz da palavra dos dois não pode ser a mesma eu não posso botar determinação da velocidade objetivo determinar repetindo a mesma a mesma raiz da palavra nunca nunca deve fazer isso já numa segunda etapa etapa 2 você vai registrar no seu relatório material e métodos resultados e discussão né nessa primeira parte você vai colocar o que você vai estar os materiais utilizados contendo a precisão de cada um desses materiais então para você usou uma régua qual é a precisão dela um milímetro um centímetro 0,1 milímetro tem que colocar lá e vai colocar também a metodologia você vai descrever a metodologia utilizada detalhadamente passo a passo porque lembre-se você faz um relatório para os outros e não para si mesmo né nos resultados você vai listar esses resultados todos tudo que foi medido tem que estar aqui tudo que foi calculado tem que estar aqui e comentá-los também e lembrando que essa parte né importante lembrar essa é a parte mais extensa de um relatório pois detalha o que foi realizado ou seja um relatório né nessa parte aqui não pode ficar nada abreviado tem que estar bem descrito né nesse nessa metodologia e nos resultados obtidos e finalmente na terceira parte você vai concluir o seu trabalho das referências e identificação lembrando que na conclusão né você vai finalizar de forma objetiva então nunca coloca uma conclusão muito extensa é bem resultado na hora de fazer a conclusão olha para o objetivo objetivo é a pergunta e a conclusão é a resposta então ela tem que ser bem objetiva mesmo tá e nunca coloque conclusão conclui-se que não você bota verifica-se que ou usa outras palavras mas não usa a mesma palavra ligada ao título daquela daquela atividade na referências você vai indicar a fonte de informação para o experimento né de onde você tirou a informação ah foi uma pesquisa em um nome um livro de análises foi um professor a sua matividade daquela disciplina você vai indicar de onde você tirou a referência para aquela atividade científica e finalmente embaixo você bota a identificação de quem realizou o experimento a data e assinatura identificando quem fez este relatório ok né de onde você está olhando bom você a decisão que teve até a mesma hora que você saiu tem que ter inimigo mas exatamente porque o problema você vai formando quando eu fui fazer The U.S agçar-se agora você pode ser especial fluffy e cui怕 o mesmo que você teña o conheço Obrigado.